Hoje é 26 de novembro. Título de hoje, Ritos. Leitura Bíblica, Isaías capítulo 58, versículos de 1 a 14. Versículo em destaque. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago capítulo 1, versículo 27. O jejum, como prática espiritual, servia como meio de buscar o favor do Senhor, humilhando-se diante dele. Isaías repreendeu o povo, pois na prática o ritual perdera seu significado, já que por dentro estavam longe do Senhor. Ao expressar aparente tristeza, queriam mover Deus à compaixão, porém intimamente não apresentavam submissão verdadeira, apenas falsa auto-humilhação. Sem humildade real diante de Deus, o rito de nada vale. O coração precisa estar voltado para o Senhor e isso se revela no dia a dia. Os israelitas faziam jejuns, mas ao mesmo tempo cuidavam só dos seus próprios interesses. Não eram capazes de renunciar a algo se isso lhes trouxesse prejuízo. Adotavam uma postura hostil com os semelhantes e exploravam o próximo. Ora, como poderiam ser realmente humildes se não eram capazes de considerar a necessidade do outro? Isso também acontece com outros ritos espirituais. É fácil observar costumes, ir à igreja, fazer orações, dar ofertas. Mas é possível fazer tudo isso sem verdadeira espiritualidade. Pessoas assim tornam-se incapazes de perdoar quem os ofende. Não conseguem ser generosas e educadas com quem depende de um favor. Nunca são culpadas de nada, pois sempre o outro é que tem problema. Todos os seus atos são justificáveis e muitas vezes a falta de amor é justificada como zelo pela religião. Assim, a verdadeira espiritualidade e religião em nosso íntimo se mostra nas nossas práticas diárias em relação aos nossos semelhantes, começando pelos de nossa casa. Quem pratica a religião que agrada a Deus é luz em meio às trevas, iluminando tudo e todos ao seu redor. Versículo 10 Mas isso só é possível com verdadeira humildade, pois dependemos do Senhor. Sozinhos não somos capazes de fazer boas obras sem ter a intenção de ser beneficiados por elas. A nossa prática no dia a dia é o selo de autenticidade da nossa religião, para o bem ou para o mal. Se você quiser adquirir o presente diário, acesse loja.transmundial.org.br A nossa prática no dia é o selo de autenticidade da nossa religião, para o bem ou 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 para o bem. A nossa prática no dia é o selo de autenticidade da nossa religião. A nossa prática no dia é o selo de autenticidade da nossa religião.